Se eu for ficar em casa, você vai me amar Se eu for pra cachorrada, tu vai me odiar E se eu for ficar em casa, você vai me amar Se eu for pra cachorrada, tu vai me odiar Eu já vi esse filme, girl, 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 corra, corra Você sabe que tá em jogo, eu vou furar essa poia Não tô em contato com uma, tô com contato com várias Tava no corre do peixe, na rede parece o velho piranha Céu, Céu Laranja, parece Céu Laranja Essa mena é talandesa, olha como ela balança Pago por cima da mesa, essa vida não cansa Essa vida não cansa É que eu não vou pra cachorrada, nego, eu vou pra casa da amiga Ela deve tá achando que eu sou trouxa Deu papinho pros menores e acha que eu não sei de nada Mas tua amiga te explanou quando ela veio aqui em casa Por isso, mano, eu não acredito mais nessas vidas Prefiro amar o dinheiro e viver na eterna putaria Ontem a mente enfermei o meu corpo numa academia Assim eu preservo meu coração até o final do dia Se eu for pra cachorrada, tu vai me odiar E se eu não for ficar em casa, tu vai me odiar E se eu for pra cachorrada, elas vai me amar E se eu não for ficar em casa, elas vai me amar É que eu não vou ficar em casa